Música É, vai evitar a principal, vai evitar a principal Ai, entendi Olha o cara aqui Vambora, já entra, já entra Já entra todo mundo Ai meu Deus Foi mal, foi mal, foi mal Entra todo mundo Vamo embora Vamo assaltar Vambora, todo mundo Cada grupo cobre uma entrada O PCC cobre a entrada da frente ali E o CV cobre a entrada Dali de trás E a gente Olha, é tudo nosso Mão na cabeça de todo mundo Beleza, beleza Ajuda ele lá que eu vou ficar ali em cima A rapaziada do comando vermelho pode cuidar da parte de trás Vambora rapaziada, tudo nosso, nada deles O Zé vai iniciar o assalto O Zé vai iniciar o assalto O Zé vai iniciar o assalto Ele na frente O Zé, vai iniciar o assalto ou vai ficar lá fora? O que você vai fazer, Zé? Vou iniciar o assalto, vamo lá, vamo lá, é tudo nosso Só que, espera, espera Zé, 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 Zé Se você iniciar o assalto, você vai ter que ficar aqui embaixo É melhor pedir pra alguém da CV iniciar, não? É bom, é bom, é bom Então, beleza, a gente fala com eles O rapaziada da CV, pede pra um dos de vocês iniciar o assalto lá, pode ser? Pede pra um dos de vocês iniciar o assalto lá Vou iniciar, vou iniciar Vai lá, duende Peraí, falei Vou ficar aqui em cima, vou ficar aqui em cima Vou ficar aqui em cima Caraca, aqui tem muito ponto, Zé Ô, Zé, fica esperto, Zé Porque aqui em cima tem muito ponto, mano Aqui em cima tem como você se esconder nas salinhas Caraca, maravilhoso Mas não tem como pegar os caras entrando aqui no banco O negócio é cobrir a área principal, entendeu? Zé, Zé A Zé vai ser principal, né? Pode crer Vou descer Ô, Zé, Zé Opa, e aí? Cobre aqui comigo na frente aqui Beleza Iniciou? Deixa eu ver Iniciou, já tá rolando, já tá rolando Nossa É tudo nosso, irmão Ihihihi E o veículo de fuga, velho Fazer o seguinte Fala, fala, fala Quando ele pegar, roubar o banco Ele vai ter que dividir o dinheiro pra cada um de nós Pra na hora da fuga Se um ou dois cair Pelo menos outro fode com o dinheiro, tá ligado? É, é isso aí Vai lá avisa ele Vai lá avisa ele Vai lá avisa ele E tipo, aqui dentro do banco mesmo a gente já divide entre as ganhas Isso, isso, isso E depois disso cada um satisfatório Vai lá, vai lá, fala com ele lá Fala com ele lá Vou avisar geral, vou avisar geral Vai, vai Avisa geral aí Tem por... Helicóptero de cacete a quatro Polícia aí chegou Polícia aí chegou Polícia aí chegou Cuidado pra você não meter a cara aí, hein Beleza Beleza, beleza Tá todo mundo cuidando de uma entrada cada um Falou pra galera aí do dinheiro já? Já Já, já falei Já avisei Aí na hora que ele pegar o dinheiro vai cada líder Nossa, cuidado, hein Lembrando, galera Vai cada líder de cada facção lá embaixo pegar a sua parte 166 mil pra cada um Beleza Certa ver uns caras lá fora, pô E a gente, pra gente aqui dentro do banco não tá, pô Uh, o que que você tá fazendo, véi? Tá aí, louco? Caraca, é muito maluco Aqui é macaco louco, rapaz Zé Bostola, rapaz A porta... Ó, você vê já tá trocando tiro Você vê já tá trocando tiro Pô, a minha porta tá fechada, mano Ai, que delícia Mais um inscrito Uhuuu Valeu, Thiago Muito obrigado, Thiago Nossa, os caras tão me atirando pela parede, mano Os caras tão me acertando pela parede, véi Ficou muito na... na perto não Ficou muito perto Cuidado, 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 mano Tem um do outro lado lá Não meter a cara não, só tô vendo Só tô vendo, só tô vendo Tá mirada aqui, não mete a cara Não mete a cara Tava me acertando pela parede, véi Como assim? Tá mirada aqui Cuida da outra entrada Ah, o cara tá ali Cuidado Os caras tão lá atrás Já tem PCC Já tem PCC Peraí que eu vou meter a cara Vou dar uma espressada e vou voltar Estou mirada aqui, Castelo Não mete a cara Cuidado, cuidado Matei um, matei um Já foi um Boa Cuidado aí, Favaziada Que isso? Que isso? Falei, caralho Nossa, copiou Ficou na minha frente, véi Putz, mano Tom, tem maconha aí? Não, pô Eu acho que lá embaixo é demitinho Caralho Peraí que eu vou pegar maconha lá embaixo Cuidado, cuidado Ô, parceiro Você tem aquela erva aí? Porque eu copiei o amigo ali sem querer Tem, tem, tem Me dá aí, rápido Me dá aí, rápido Me dá quatro Me dá quatro Tem, coiote Tem Me dá quatro Eu copiei ele sem querer, entendeu? Me deu quanto? Só um Me deu só um Aê, obrigado Aê, tô subindo, coiote Tô subindo Beleza, beleza Valeu, Zé, valeu, Zé Tá caro, coxinha Tá caro, coxinha Aí, usa, 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 rápida e levanta Vai, vai que eu vou dar um Nossa, não vou mais ficar Um ruim é que eu vou ficar desnorteado Vou ficar desnorteado Vem, vem aqui Vem aqui Vem aqui um pouco pra cá Eu nem carreguei, velho Eu tava atirando Daí foi na bala que você coisou Mano, eu vou ter que pegar uma posição melhor Tô todo desnorteado aqui por causa da maconha Beleza Tô esperando o efeito aqui da droga passar Beleza O delegado pelo menos eu matei Tá lá fora, ó Eu matei um, eu matei um lá embaixo também Que tava de bobeira Vem aqui e... É porque a gente vai cortar pros caras Tava dentro de um lado Um invadiu, um invadiu aqui Tô subindo, tô subindo Um invadiu aqui Invadiu, morreu, invadiu e morreu Beleza Subindo Um atrás, atrás, olha aí Nossa, subiu O Spearm entrou, mano O Spearm entrou O Spearm entrou O Spearm entrou, mano O Spearm entrou, mano O Spearm entrou O Spearm entrou O Spearm entrou Eu sei, eu sei Eu tô trocando aqui com os caras, pô Tem um de doze aqui Cara, que os caras entraram pelo fundo, cara Tem um na parte de cima Tem um na parte de cima Tem um na parte de cima Ou é você na parte de cima? Eu sou eu, sou eu, sou eu Tá, tá, tá Tem um aqui embaixo Vê se você consegue pegar ele pelas costas aí Vai, não, volta Volta de onde você veio Volta lá pela onde você veio Ele tá bem na entradinha aqui do banco, ó Tá de doze Volta lá, volta lá, castelo Não, volta lá, ó Já foi Já foi Boa, perfeito Ele tá ali em cima Ele tá pela porta lá, ó Ali em cima onde? Ali na porta onde eu atirei ele, ó Da segunda entrada Cuidado, cuidado Não vacila não O ruim que tem outra entrada Você tem visão da outra entrada aí, né? Tenho Beleza É nóis, mano Só sobrou nóis O CV morreu O CV caiu E a E a PCC também Eles não conseguem subir pela escada ali que a gente subiu Não conseguem de jeito nenhum A polícia quase toda já morreu, hein? Não sei se já morreu todo Tem outro, tem outro de doze Um é um delegado, sei lá, da civil, não sei Já morreu todo mundo Acabou o roubo Chegou Chega ao fim do roubo Aí fala assim Acho que acabou o roubo Acabou Morreu mais um Perfeito Beleza Tô cuidando da outra entrada Pode deixar aqui que daqui cuido eu Cuida do outro Beleza Eu tô cuidando da outra entrada Beleza, eu tô cuidando da outra entrada Aqui é tudo nosso, irmão Aqui é assalto, velho Só vai Só sobrou nóis dois, mano Eu tô com um cadico de nada de vida Metade da vida Eu tô sem colete Tô na merda Não deixe entrar, não Cuida o seu aí Tô olhando Tô olhando lá na outra Tô olhando na outra Lá não passa ninguém Não passa nem agulha Opa, tô ouvindo Ah, ela tá de doze lá, ó Ai Lá na outra porta Lá na outra porta Lá na outra porta de doze Eu ouvi Cuidado, cuidado, cuidado Não mete a cara ali, não Mais um inscrito Cuidado, cuidado Abri a porta só no tiro Deixei a porta aberta Ele tá aí dentro ainda? Ele tá aí dentro? Eu não sei Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Já foi, matei, derrubei Boa Caiu já Boa Tudo nosso Agora cuida aí que eu tô olhando a hora Tudo nosso Terminou, será? Mais um inscrito Não Lutear os caras Os Luteando os Luteando os Calma, 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 calma. Calma. Helicóptero chegando, vamos vazar com o dinheiro. Vamos vazar, vamos vazar, galera. Vamos vazar, vamos vazar. Avisa o cara aí, avisa o cara aí. Vamos vazar. Cadê ele, mano? Vamos vazar, vamos vazar. Vem, vem, vem. Vamos entrar no carro. Ô, ô, o Gnomo. Vamos entrar no carro. Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? O Gnomo foi pra outra porta. Cadê o Gnomo? Vem, Gnomo. Vem, vamos entrar no carro, Gnomo. Acabou, acabou o assalto. Vambora, vambora, vambora. Parece que os polícia tudo já morreu. Os polícia tudo já morreu. Vambora, gente. Pelo amor de Deus, vamos embora. Cadê o carro? Cadê o carro? Aqui. Entra nesse aqui mesmo. Da polícia? Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Sintoca no meio da área residencial de Rico aí. Caraca, vai no carro da BM. Vambora da BM aqui, velho. Vamos pra nossa favela. Manda mensagem pro pessoal aí do Comando Vermelho que a gente tá lá na nossa favela. Castelo. Castelo. Opa, e aí? O que foi? E aí, duende? Deu c... Cento e cinquenta mil pra cada favela que são. Aí sim, hein? Vamos lá pra... Eu fui ali, pá. Nossa, assalto perfeito. Só bora, só bora. Pô, deixa esse carro lá no pé do morro lá. Foi perfeito, foi perfeito. Mas deixa... Deixa esse carro lá no pé do morro lá. Deixar nada, irmão. A gente vai... Esse carro tem GPS, pô. Esse carro tem... Polícia tem GPS. A polícia vai arrastar. A gente tá lá, pô. Vambora, vambora. Vambora. Esse carro tem GPS? Eu caí de novo. Eu caí de novo. Eu caí de novo aqui. Tem GPS. É da PM. Olha, liga a sirene aí. Uf. 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 Ae, duende. Deu tudo certo lá, irmão. É tudo nosso. Só a divisão agora. Só dividir o dinheiro e já era, irmão. Amei, senhor. Foi muito difícil. Fiquei com medo lá. Fiquei com muito medo. Chamar a galera aí pra gente fazer a divisão aí certo. Peraí, a gente troca a minha... É tudo nosso. Deu tudo certo. Depois, no final, vamos tirar uma foto. Quem é o líder da PC? Você ou você? Qual dos dois é o líder? Acho que eu vou. Acho que eu vou. Eu não sou o líder, não. Mas eu vou ficar aqui pra dar o dinheiro que tá comigo. Eu sou o líder da CV. O que tá na sua esquerda vai ser migrando a mão. Beleza. Vai pro gnomo lá e o macaco ali. E o líder da PCC também. Vai com o gnomo e o macaco, ó. Debaixo lá no palhozinho lá, ó. Pra vocês negociarem. Não, é líder não. É. Não, tudo bem. Mas ele tá representando o líder, né? É. Já rapazes, já estão defendendo a contenção aí. Faz a fila 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 aí. Todo mundo jogando a consciência de dar contenção aí agora. Ae, ai sim, hein. Vamo tirar uma foto. Vamo organizar, tirar uma foto aqui. Vamo tirar uma foto aqui. Vamo tirar uma foto. Vamo sair de vozes, mas pra defender o morro, vamo... 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 Aí, todo mundo... Vamo tirar uma foto. Peraí, gente. Peraí, pega meu carro aqui, por causa de tra... Eu risco a minha cara lá depois que eu não gosto que fique rodando nos jornais não, tá ligado? Os PM e tudo... Não vai ser só. Não vai rodar nos jornais não, vai ficar tranquilo. Vai ser só pra... O blog da... Faz a fila.